Olha esse aqui vai caçar, vai caçar, vai que pegar, pegou, pegou, pegaram meu protoceratops Caramba, coitado dele, tava de boa comendo cogumelo Você destruiu o meu ovo Olha o esporto, não sou tudo beleza com vocês, aqui quem fala é o Esparta E no vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês o game title Ecology, ok? Que o nosso objetivo é criar um ecossistema funcional, que funcione, tá bom? Ele é um jogo praticamente de ecologia, tá? Se você não sabe o que é ecologia, é ciência que estuda as relações entre os seres vivos, tá bom? E é um jogo que você tem que ter muita paciência Você tem que equilibrar produtores, consumidores e decompositores Eu sou péssimo em ecologia, então é que o jogo não é muito pra mim não Mas vamos dar uma olhadinha, beleza? Vamos aqui add novo bioma Temos vários biomas aqui, do deserto Muitos biomas, floresta, tundras E nós vamos jogar aqui uma DLC do jogo Que contém todos os dinossauros, se eu não me engano, do Cretáceo lá na Mongólia, tá? Temos o Teresinossauro, o Tarbossauro E entre outros, tá tudo aí na descrição, tá? Todas as plantas e dinossauros que nessa DLC contém Tá tudo aí na descrição, inclusive o jogo também tá aí Lembrando que é a primeira vez que eu estou jogando Sou novinho, tá? Então, bora lá Se não a gente jogar Isso aqui é o mapa onde a gente vai fazer nosso ecossistema Normalmente aqui é dividido por zonas, tá? A gente tem a primeira zona E conforme vai ficando muito cheia essa zona número 1 A gente vai comprando as próximas zonas, tá? Lembrando que cada espécie tem território, tá? Tem sistema de territórios aqui também Que é muito interessante, por sinal Place a consumidor Vamos colocar agora os consumidores, se eu não me engano Pontos, tá? Importante Vamos clicar aqui Os animais Temos aqui o protoceratópolis Veloceraptores O Zala O Delta Nossa, tem até os mosquitos O Mono Galimos Saurolopos O Deinocheiros O Ovireito Aqui é o meu dinossauro preferido O Neime O Tarbossauros O Teresinossauros É um jogo, pessoal Vou falar novamente Que precisa muito de paciência, tá? É um jogo de simulação de ecologia, tá? Não é fácil Mas se você gosta desse tipo de jogo É muito legal Vamos colocar aqui, então Nosso primeiro animal, né? Nosso querido protoceratops Muito bem Vou colocar ele aqui Nessa área aqui Vou colocar aqui Sete Vai sair um por um Vamos ver Sai um Dois Vou apertar aqui o X Boa Tá saindo aqui Vai sair sete por outro, tá? Eu acredito que eles vão se reproduzir também Agora tá falando pra gente ver o território deles Clicando neles, né? Se eu não me engano Cadê? Clicando aqui, ó Isso tudo É a margem de território deles, tá? Vamos ver aqui Clicando aqui Clicando aqui duas vezes Temos aqui o protoceratops Vamos ver aqui A margem de território dele É toda essa zona Que é o território dele, tá? Que ele vai poder andar Se eu não me engano, tá? Caramba, meu Tu já tá com sono? Mal nasceu? Caramba, tá bom, né? Vamos ver aqui Tá se movendo Ai, abriu aqui Olha, tudo sobre ele, ó Dieta Fala tudo sobre animal Eu gostaria muito que esse jogo tivesse em português Porque o meu inglês é o básico Tipo, ok, hello Good night É tipo isso, meu inglês Não chega em níveis muito elevados, não Tudo sobre social life dele As relações É muito inteligente É muito legal Quem gosta de dinossauros Vai gostar pra caramba Não só de dinossauros Mas de animais em geral Tá bom? Muito bem Continuar aqui Vamos colocar agora os produtores Que é as plantas, né? Se eu não me engano Colocar aqui Tá dormindo bem aqui? Então vou colocar uma planta bem aqui, ó Coloca aqui, ó Vai alimentar os protoceratops Coloquei uma aqui Temos que colocar três Colocar outra aqui E colocar outra bem aqui Vai ser uma área pra eles poderem se alimentar Agora que eu coloquei Eu já coloquei, né? Coloquei as três Boa Agora Temos que checar o território deles novamente Ó Dá pra ver tudo aqui A comida Tudo deles Ó a população As semanas Os itens há semanas aqui no jogo, né? Aqui embaixo Temos aqui o anos Meses e semanas Ficando aqui agora Nos nossos Caramba O que é isso aqui? Isso aqui é o que? É decompositores? Acho que são decompositores Se eu não me engano Eu sou péssimo Ok, vamos adicionar aqui Boa Vamos colocar aqui uns cogumelos Cogumelos não quero colocar nessa área não Quero colocar um pouquinho mais afastado Levanta aqui Ah, tá nascendo os cogumelos ainda Ó que legal Apertar G G ele ensina a tirar foto Incrivelmente ele ensina a tirar foto Apertando G Obrigado por ensinar a tirar foto Muito bem Aqui ensina a gente a pausar Deixar a velocidade rápida Porque o jogo Ele é muito lento, né? Isso aqui é pra gente poder pagar Se eu não me engano Os pontos que a gente ganha com o tempo Pra poder passar mais três meses Seis meses Depois um ano Tá, aí você pode controlar Quando você quer que o jogo acabe Tá, se você quer que o jogo fique infinitamente Tá, os anos vão passando Você pode selecionar tranquilamente no menu Tá bom? Você tem Você controla tudo Vou colocar bem aqui Vão sair dois Veloceraptores no total, tá? Bom, colocamos os predadores Pronto Vamos ver como é que eles são Vê esse filho Deve ser macho ou fêmea, né? Apesar que o macho Alguns falam que ele é mais colorido que a fêmea Mas são da mesma cor Então tá padrão, né? Vamos pensar que é macho e fêmea Que eles vão ter que se produzir de alguma forma Então daqui a pouco eles vão ficar com muita fome Vamos ver aqui Não tem peixes ainda aqui, ó Ou tem na verdade, né? População de 50 Muita coisa aqui pra desbloquear Muita coisa mesmo Eu tava querendo fazer pra vocês dois vídeos desse jogo Mas escreve nos comentários se vocês estão gostando, tá? Porque eu posso trazer mais Esses vídeos desse jogo serão bem demorados Como vocês gostam, né? De vídeo acima de 15 minutos Olha que interessante Tem até os detritos aqui O que ele infringe no local Muito legal, gostei Vamos colocar aqui Temos frutas, leaf Aqui, ó Vamos lá Boa Vamos colocar Nessa área aqui Todo mundo comendo Feliz da vida Bom, tá todo mundo tranquilo por enquanto Vamos ver aqui os velociraptores A ranger deles tá 88% Se algum herbívoro passar por ali Já era E tá todo mundo comendo Tá dormindo Tranquilão Vamos colocar aqui mais plantas que eles gostam Não, essa aqui que eles gostam não Essa aqui, ó Colocar aqui Boa Só colocando Comida pra eles, ó De boa Colocando, colocando Bom que em questão de comprar isso aqui A energia, né? Esses pontos a gente consegue recuperar com o tempo Então é bem tranquilo O problema é isso aqui, ó A gente tem que tomar cuidado pra não zerar isso aqui E a gente ficar na mão Mas por enquanto tá bem tranquilo Lembrando que tá tudo se reproduzindo, tá? Os cogumelos Tá tudo se espalhando E tem muito protoceratops Nossa, os carnívoros estão muito de boa Os protoceratops quase não se defendem Opa Aí tá aqui Firmam, moedinha Fial Eu ganho Olha, eu ganho 6 pontos 6T Por mês Oh, coisa boa Olha, o protoceratops foi correndo comer Planta Boa, meu querido E precisamos também dos insetos, né? Eles são fundamentais São fundamentais Vamos colocar eles aqui Pronto Vamos ver aqui Ó, vamos ver aqui onde eles vêm Eles vêm até aqui Precisa colocar mais aqui nessa área Opa, essa zona aqui não pode Colocar aqui Não, aqui não Aqui, ó Pronto Pra eles poderem pololizar Se eu não me engano, né? Essa palavra Os insetos são fundamentais São fundamentais Opa Vem até um achievement aqui Boa, estamos indo bem Estamos conseguindo Evoluir aqui Com calma, né? Tem que pensar em tudo que eu for comprar Tem que ter uma finalidade Eu não posso simplesmente comprar e jogar aqui, não Tem que entender um pouquinho de ecologia, tá? Biologia ensina Vamos ver aqui O que mais? A gente pode Mais um carnívoro? Não Eu tenho que ver que esse carnívoro vai influenciar aqui no ecossistema, né? Porque se a gente, por exemplo Tem alguma planta que ela se espalha muito rápido É uma praga Tem certos herbívoros que se alimentam dela Então é bom colocar esses herbívoros para poder se alimentar Se esses herbívoros virarem uma praga Aí você coloca os carnívoros para dar uma eliminada Então tudo ajuda Porque aqui não tem humanos Então é muito bom Olha lá Olha a planta como ficou Caramba Ó, pelos insetos Isso é bom Eu acho, né? É, eu acho que isso é bom Os insetos estão polonizando Parece que vai caçar Vai caçar Vai pegar, pegou Uh, pegaram meu protoceratops Caramba Coitado dele Tava de boa comendo cogumelo É, fi Aqui não se brinca não, hein? Eles foram lá de cima Saiu correndo para pegar Oi, oi Correndo ali, fi Mas ele foi correndo para pegar comida Aí os velôs estão voltando lá para o lugar deles Coitado Mas é vida É vida Colocamos os carnívoros para isso Enquanto essa praguinha Não sei o que ela faz não O detrito dela é level 1 por enquanto Overage É, está bem de boa Não está influenciando tanto não Isso é bom Isso é bom, não é ruim não Vamos colocar algumas coisas aqui então O que a gente pode colocar aqui Estava querendo isso aqui, ó Vamos ver Opa Colocaram aqui Boa Colocando, colocando Epa, epa, epa Estão fugindo Caramba Cansou os velôs aqui de correr Correu atrás dos prontos e Conseguiram fugir Bom pessoal Eu dei uma upgrade aqui, né Coloquei mais algumas árvores E eu descobri que isso aqui parece um Bichinho Bichinho foi comer aqui o negocinho Eu coloquei o nosso querido Thermite Certo Parece mais formigas, né Pessoal Parece muito formiga Mas eu acredito que não é não Não sei Mas eu coloquei dois, tá Porque eles influenciam muito aqui E bom Estou ganhando aqui 7T por mês Digamos assim Mas eu estou dando uma upgrade, ó E os Vai pegar Pegar, fi Pegou Dormindo, bichinho Coitado Comeram ele Mas é normal É a caçada Mas está se transformando A cada 10 minutos que passa Se transforma todo o local Muito bem Conseguimos aqui bastante T Vamos comprar aqui o próximo carnívoro Boa Vamos colocá-lo Vamos ver aqui Eu estou vendo aqui É o território dele, tá Caramba Olha o tamanho dessas pragas Eu pensando que era grande Mas está tranquilo Não deixa de ser um predador, né Vamos colocar aqui Mais algumas árvores Eu estou enchendo de árvores aqui Estou fazendo ficar bem bonito Vamos lá Colocar mais outra aqui Boa Colocar outra aqui Está ficando bonito Está ficando bonito Está ficando show Show de bola Vou colocar aqui mais comida Pronto Boa Estou caprichando aqui Nesse ecossistema Mas bons partonos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês quiserem a continuação Eu trago para vocês Aqui tem muitos animais Ainda para a gente colocar A gente vai comprando Outras regiões Beleza Está bem legal Está 99% 99% Ainda Nosso bioma Quer dizer Não foi totalmente destruído Então está bem tranquilo Certo Então obrigado a todos vocês Se quiserem me dar dicas Escrevam nos comentários Tá bom Então valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau